ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Na Justiça, TRE denuncia candidatos por sujeira de santinhos no primeiro turno das eleições. Perigo, lixeiras viciadas aumentam o risco de acidentes com aviões em aeroportos da capital e interior. Transtorno, rompimento de adutora prejudica abastecimento de água e deixa trânsito congestionado na zona sul da capital. Futebol, a expectativa para o jogo entre Botafogo e Corinthians na Arena da Amazônia. O fogão treinou aqui em Manaus e o timão desembarcou também na capital. Denúncia, Orla do Educandos não recebe reparos e lixo toma conta de área da Feira da Panaí na zona sul. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O TRE do Amazonas denunciou ao Ministério Público Federal os candidatos que sujaram a cidade com os santinhos no domingo de eleição. Eles podem responder por crime eleitoral e ambiental e ainda ressacir o dinheiro gasto com a limpeza da cidade. Em carros e motos eles passam jogando os santinhos nas ruas. Dona Rosélia logo no domingo pela manhã quando chegou para trabalhar se impressionou com o que viu. E ainda juntei, mas não teve jeito. É muito santinho, muita porcaria. E as mesmas pessoas vão para a televisão pedir bota. Do alto era possível ver o resultado da irresponsabilidade. As fotos mostram a sujeira espalhada pelas ruas durante a madrugada de 5 de outubro. 208 pontos da cidade próximos às escolas foram alvos de cabos eleitorais. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, já foram retiradas das ruas de Manaus até agora mais de 73 toneladas de material de campanha política. Os trabalhos de limpeza custaram aos cofres públicos mais de 207 mil reais. Cinco dias depois da votação, ainda é possível encontrar muito lixo em via pública. Isso já se tornou comum em dia de eleição. E apesar de ser crime eleitoral e ambiental, nunca houve punição. E pela primeira vez no Brasil, o TRE do Amazonas decidiu registrar denúncia junto ao Ministério Público Federal. Se você deposita sua confiança, um candidato que não respeita a qualidade de vida, que não respeita o meio ambiente, não respeita a cidade que ele irá representar, não respeita certamente a população. E nós devemos certamente dizer não ao candidato porcalhão. As imagens gravadas pelo CIOPES e os santinhos recolhidos das ruas vão servir para identificar os criminosos. E olha que dos cerca de 720 candidatos inscritos nessas eleições, apenas seis não sujaram a cidade. O Ministério Público vai analisar, vai instaurar um procedimento e vai certamente cumprir com o seu dever de responsabilizar não só os candidatos, mas os partidos políticos, as coligações e diretamente os prepostos, as pessoas que diretamente efetivaram essa prática irregular. Se punidos, os responsáveis terão que devolver o dinheiro público gasto com a limpeza pela Prefeitura, 207 mil reais, além de pagar multa de até 127 mil reais. Pois é, e o acúmulo de outro tipo de lixo próximo aos aeroportos do Amazonas aumenta o risco de colisões entre aeronaves e urubus. O último acidente registrado no Amazonas foi de uma aeronave que vinha do município de Coari em maio deste ano. A principal preocupação dos órgãos são as lixeiras próximas a aeroportos aqui do Amazonas. Nós estamos reduzindo o número de colisões em função dos trabalhos que vêm sendo feitos por causa dos reportes de avistamento e de quase colisão. Então, esse trabalho de prevenção está começando a surtir um resultado aqui na nossa região. A Infraero é responsável pelos aeroportos de Tefé, Tabatinga e os aqui da capital. Os demais são de responsabilidade dos municípios. Por isso, ações de segurança devem ser implantadas para diminuir o risco de colisões de aeronaves com animais. E aqui nós temos uma equipe composta por um veterinário, um biólogo e quatro pessoas do campo. Então, esse trabalho tem feito diário, eles estão permanentes aqui no aeroporto. E mais um incêndio em área verde na Zona Norte foi registrado. Dessa vez, a fumaça foi tão intensa que moradores chegaram a passar mal. O fogo começou por volta de meio-dia. 3.500 metros quadrados de vegetação foram queimados. A área verde fica na Avenida das Torres, Cidade Nova 2, Zona Norte. Segundo os moradores, o fogo pode ter sido causado por pontas de cigarros jogados na vegetação, por pessoas que utilizam o local para fazer uso de drogas. Com o clima quente, o fogo se espalhou rapidamente. A gente de bem não ia fazer isso. O senhor viu a movimentação de alguém? Não, não vi não. Só vi já o fogo. A fumaça invadiu as casas que ficam próximas. Esta senhora passou mal. Muita fumaça encheu minha casa. Se não fosse a minha nora que tivesse chegado antes, ela tinha me encontrado desmaiada. Que quase eu não consigo levantar. Ela saiu me arrastando e me levou para ali, para a casa do... Onde não está a fumaça muito grande. Toda vez que acontece isso daí, o único que se prejudicar aqui são as crianças, né? E também senhores de idade, porque quando vem o fogo, vem direcionado às casas. De acordo com os bombeiros, o fogo foi contido antes que atingisse as árvores, o que evitou que os fios elétricos fossem destruídos. Neste ano, só em setembro, foram registrados 140 casos de incêndios em vegetação. Um aumento de 241% em relação a 2013. A maioria dos casos na Zona Norte, com 72 ocorrências. Daqui a pouco, o Amazonas entra em alerta depois de suspeita de caso de ebola no Paraná. E ainda, começa a Feira do Livro aqui na capital e autores apostam na interação com o público. E aí